Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Sou patético no Roblox Doors, com a participação de Codidas Antigas e Gabs Oficial. Lá do canal do Mr. Guinness, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. E esse foi um dos pedidos de um dos membros do canal, eu estarei vendo com vocês agora. Estou devendo muito vídeo para vocês dele, do Mr. Guinness, também do Rui Station, daquele do... Qual é o... acho que é o Uno, né, se eu não me engano. Tem vários outros lá do Rui Station, inclusive. Mas bora ver esse aqui naquele mesmo esquema, tá bom? Se ele tiver alguma playlist também, deixe nos comentários para assistimos juntos também. Mas bora assistir esse, porque que ele é patético, né, no Roblox. Roblox eu joguei pouco, joguei pouquinho com vocês lá na Twitch, né, e estou pensando até em voltar assim que possível, né, para poder jogar com vocês novamente. Mas bora para o que interessa se ver aqui, esse vídeo aqui, para entender melhor o que está acontecendo, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está ali, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar, rato, um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Ah! Ele pegou o carne do baú, não, o carnê do baú, carne do baú. Carne do baú, isso! Nossa! SBT GAMES, apresenta o novo açougue! Olha o açougue aqui, eu estou chamando. O que você quer, meu anjo? Passa a carne para nós aqui, ó. Ixi! Ih, eu quebrei, Guilherme. Nem sabia que dá para quebrar isso. Pô, cara, você quebrou a campanha do Silvão, mano. Eu quebrei, mano, deu ruim. Você quebrou a campanha do Silvão, velho. Toma que eu recebo a V1zinha amanhã, velho. Ele vai processar você, mano. Agora, o que começa com T e termina com L? Trouxa. Hum, trouxal. Trouxal. Você sabe? Trouxal. Você sabe o que começa com T e termina com L? Ou... Não sei. Telec, não. Não. Nossa! Não, não sei o que. Começa com T e termina com L? Putz, cara, não me vi nenhuma palavra aqui agora, mano. Tele. Tele, 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 entendeu? T e L. Ah, mano. Não, você falou que termina com L. Não, velho, não termina com L, termina com... Ah, enfim. Ah, não sou muito bom, cara. Tem hora, velho. Gente, dá tempo de fechar a live ainda. Profissional streamer aqui. Dá tempo, tá? Ah, que humor, mano. What? Ele é um gênio. O cara tá quase no The Noite daqui. Que jogo é esse daí, mano? Jogo de terror, esse... Daqui a pouco. Você que é do Roblox, óbvio, mas... Copiou qual jogo de terror? Tá parecendo jogo de terror, pelo menos. Guinness, ó. Gente, vocês estão muito na frente. Eu vou morrer. Não, nós estamos na mesma sala. Ah, é? Eu achei que... Eu fico com medo, velho. Eu choro. Fala sério, mano. Mano, eu não sei por que você acha desmoeda nesse jogo. Não faz o menor sentido, velho. Eu não compro nada com isso. É tele, é tele. Você compra sem a tele, pô. Eu vou dormir pensando em telecena, velho. Engraço a vocês. Saiu que riu da risada do Guinness? Não, pô. A risada dele é engraçada. É a única coisa dele que eu posso falar que é engraçada. O que é isso, mano? Nossa, do nada. Guinness de um pisqueiro. Aí, pá, aí, pá. Saiu que eu te amo, né? Nossa, que escuro, mano. Guinness, quer um fósforo? Quero. Só que é um fósforo automático. Pode ser? Pode. Ah, eu tô com ele na mão aqui. Depois eu te dou. Ah, é verdade. Dá pra comprar no começo do jogo. Pode crer, Lobinho. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Ele abriu já e não falou nada, viu, gato? É bom, né? É bom, né? É bom, né? Vixe. Nossa, Guinness, eu vou muito te amar. É, né? E pra esse BS, eu acho que você e a senhora... Ó, piscou, hein? Piscou, hein? Piscou, hein? Ó, piscou. Ah, tá. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Ok. Vixe, é aquele jogo. Agora eu lembrei. Mamei! Agora eu lembrei desse jogo aí. Ô, Kori, você sabia que tinha três armários aqui, né? É que eu tentei me esconder. Humilde. Foi um cão, serão? Humilde. Morri, morri. Caramba, caramba! Ó o Kori sambando! Que peraça, mano! A Billie Jean... Que isso, mano? Que merda é essa, mano? Meu Deus. Todo lascado, véi. Vamo lá. Como assim, cara? Tá. Faz uma bagagem de oito, pô. Deixa o cor dançando aqui, porque ele tá animado, tadinho. Ele baixou a espira toda o mic. Vamo lá, vai, Guinness. Agora a gente... Sempre que tem essas mesas aqui, tem coisa dentro. Que que foi isso? O quê? Eu voltei. O poder do Gobubis, né? É Tele Tele! É Tele Tele! Eu achei que eu já tinha envolvido um jogador do além. É Tele Tele Tele! Retrocinado por Silvio Santos! É Tele mesmo! É Tele Tele Tele! Que isso, eu tô na cabeça do Guinness, véi. Só tem vazio aqui. Não tem nada, literalmente nada. Ah, 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 ah! Não, mas é isso mesmo, eu atravessei só. Ó, achei, achei, achei a chave, achei a chave. Aqui, a chave 007. Ih, rapaz. Ah, não, é 0,16. Piscou, piscou! Opa! Ih, rapaz. Vai logo, abre isso aí. Eu fiquei com medo, neném mesmo. Neném mesmo. Foi os poderes de Silvio Santos que me trouxe de volta à vida. É isso aí, gente. O poder do Tele. O poder do Tele. Gabi, você vai zerar? Vamos tentar, Miranha, nós todos. Se alguém for zerar aqui, vai ser o Quari ou o Ninas. Ih, rapaz. O Ninas, isso. O Ninas. Nossa, que escondidão, mano. O Ninas. Eu falei o, eu falei o Guinas, cara. O Ninas, cara. Ela tem uma... Piscou, agora é sério. Real, real, real. Real, né, meme? Piscante. O Guinas. Eita, vai passar o Capiroto. Nossa. Quari, me fala que você conseguiu chegar a tempo. Olá, eu tô aqui. Você tá lá atrás, ele brinca de casinha ali. Mano, o Quari é pro au pair em tudo que ele faz, irmão. Não dá, cara. Menos do Uno. Gabi, mochila, 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 velho. Imita a Maísa jogando Doors. Olá, gente. Eu sou a Maísa. Estou jogando Doors no Bom Dia e com... No caso, porta. Meu Deus, jogando Doors no Bom Dia e companhia com a Maísa. Companhia, quantos anos você acha que a Maísa tem hoje em dia, hein? Eu desculpe, eu peguei um pouco pra ficar dela. Eu sou velho. A teoria de que a Maísa tem eternos sete anos. É pra pensar assim, eu me sinto mais novo, cara. Aí, aí. Eita. Piscou, piscou. Piscou, piscou. Piscou, real, piscou. Ih, rapaz. Vai morrer. Ele está olhando pra mim aí, ô, seu feio. Ué. Ué, o bicho não veio. É, eu também achei estranho. Não, ele vai vir. É que ele está atrasado. Não, não, não. Acho que não. Ele vai vir. Caraca, que su... Nossa, eu te odeio, Quari. Ele vai, ele vai vir. Nossa, eu te odeio muito, irmão. Parou logo. Caraca, Quari. Não desce lá na porta. Ah, ele veio, ele veio. Ele veio. Vixi. É sério? Não, não está fazendo barulho. Eu morri, eu morri, eu morri. Piscou, agora é sério, piscou. Eu fui fazer meme, piscou real. Eu juro, eu juro por tudo. Ainda bem que eu... Ainda bem que eu estava perto do armário. Eita. Guinness vai virar streamer do quê? Guinness vai virar streamer? Falaram que sim, 92%, irmão. Eu concordo. Guinness vai virar streamer. Eu discordo, mano. Nossa, que escuridão, mano. Eu discordo, mas eu aceito. Guinness streamer confirmado. Tá do pôr, tá do pôr. Filha, tá... É sobre isso. Gabs, eu do aço. Mano, que susto. A gente tem que jogar, né, mano? Nossa. É os guris. É os guris. Se você se esconder na cama, os bichos pegam nós? Pega também. Caraca, mano. Que susto. Vai vir um envolando. É sério, eu não esperava, mano. Eu não esperava aquilo, na moral. Não esperava esse jump chezinho. Você nunca dormiu na vida? Puxando teu pé. Só doeu, mano. Cara, eu durmo no teto, velho. Eu sou meio peculiar. Vixe, caraca. Eu durmo de ponta cabeça, tá ligado? Diferenciado, menino. Eu durmo que nem um muguerço, cara. Muguerço. Cara, porque tem palavra que é muito bom falar errado. Tipo, muguerço, linguiça. Eu não sei. Eu gosto muito de falar muguerço, cara. Eu adoro falar linguiça, mano. Oxe. Linguiça. Tá meleço? Ih, acabou o meu isqueiro, hein, velho. Ô, meu pai. Eita, noz. Hoje tá demais aqui, rapaz. O que que houve, meu Deus do céu? Eita, noz. Meu filho tá agitado hoje, cara. Pera aí, gente. Duas horas depois. Vamos lá, gente. Mais uma vez voltamos de onde eu parei, né? Dá atenção pro moleque aqui. Vamos lá. Combustível, cara. Alguém tem gasolina aí? Olha aqui pro meu. Olha pra mim. Olha pra mim rápido. Fico olhando. 3, 2, 1. Meu também caiu. Que isso? Ué. Alguém tomou uma mordidinha aí. Gui, não, você não fez isso, né? UOU! 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 O que que eu tenho que fazer com os dentes aqui, mano? Poxa, Timar. Você tem que olhar pra ele. Você tem que olhar pra ele. Mas eu tenho medo. Não, não. É o olho. É o olho. Ah, tá. Vixe. Nossa senhora, coisa infartida. Nossa. É com as feedbases, velho. Guinas, eu te ouveio, velho. É, agora vamos ter que abrir as gavetas pro... Mano, pior que eu fiquei olhando que nem um idiota, velho. O primeiro susto veio com tudo, velho. Com gosto, cara. Mas eu não fiz nada dessa vez. Eu não fiz nada. Meu nome é Guinas. Eu tô falando de gênero, Zéuela. Bui. Você falou 3, 2, 1. Eu me assustei, cara. Pra eu não olhar pro bicho. Ai, ai. Pega o Virgina Live depois. Pega o Virgina Live, mano. Pega o Virgina Live, mano. Tô nem brincando. Ai, do homem em petróleo aí. Vambora, velho. Let's go. Caraca, essa parte é soda, hein. Essa é soda. Cara, eu odeio essa parte. Eu odeio essa parte de soda. Caraca, maluco. Ai. Foco. Foco, força e fé. Foco, força e fé. Fé, fé, fé. Ah, esses das mãos aí que são sinistros, moleque. Nossa. Ah, que mentira deslavada. Eu achei, cara. Ué, conseguiu? Que mentira. Mano, eu abaixei, velho. Nem me lembro. Mano. Eu não tenho Robrux, gente. Eu saldo insuficiente. Caraca, moleque. Sinistro aí. Vou acompanhar, vou ser o comentarista dos guris, gente. É isso, né? É isso que me resta. Piscopa, piscopa. Piscopa, piscopa. Piscopa, piscopa. Piscopa, piscopa, piscopa. Morri, cara. Eu morri no fogo. Mas caraca, que mentira, velho. Agora é o que ficou de verdade. Eita. Nossa, mano. Caraca. Rolou, rolou, rolou. Rolou, rolou. It's the telly. Ah, você se lista esse jogo, hein, mano. Vem, Queen. É, Screen, 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 Screen. Ah. Entendeu inglês? Ai, nossa. Screen scene. I will. Uou. Screen scene. Ô, bicho, não viu eles, não, mané? Tá, voltei aí. Nossa, eu quero muito ver o Guinness, cara. O Guinness eu quero ver. Calma aí. Ai, cadê o meu mouse? Ah, esqueci, eu quero dar abaixadinho. O que eu mexo aqui? O cara simplesmente correndo... Eita. Vai, confia. O bicho vê você? Vê se você estiver muito pertinho dele. Mas aí, se você estiver perto, você cruzar com ele, você morre? Não tem como correr dele, será? Não. Vixi. Ó, tem uma cabeça ali no meio do quadro. Uma cabeça amarela. De Lego. Oblox. Maô, Gomes 3. Gomes 3 Play. Ai, ai. Não tem mais livro pra trás aqui, não? Acho que tem. Ah, tem alguns aí. Se tem... Ah, tem mais sim. Comprar Robux. Eu não, mano. Agora não, depois. Depois eu compro. Vixe. Vou jogar esse jogo até 4 da manhã. Eita, mano, que... Ai. Ô, Guaina, eu tenho aqui a... Tenso, mano. A ordem dos negócios. Espera que tem mais um livro aqui. Qualquer coisa que você quiser pôr a senha? Ó, a senha é... É 2, 1, 4... 2, 1, 4, 5, 5. 2, 1, 4, 5, 5. 2, 1, 4, 5, 5. 2, 1, 4, 5, 5. 2, 1, 4, 5, 5, Guinness. 2, 1, 4, 5, 5, Guinness. Tá aí. Boa, parabéns, Guinness. Tá, já vou aí. Nossa, o cara tortaço na escada, irmão. Ele tava na lateral. Mano, que tenso, hein. Morri. Ué. Putz, sério? Real, real? Ele veio atrás de mim. É que você foi pra frente, eu devia... Não. Tinha que tá perto de você. Não, não, não. Mas eu não fui pra frente e tudo não. Não, velho. Não, mas dependendo de você passou. Ele veio com tudo, você vai de mim. Ai, isso. Eu não sabia. Caraca. Agora você tá... Você tá alone in the dark. Esse eu real não sabia, mano. Nossa. É bom saber, na real. É bom saber agora. Tanto que ele tava capotando ali na escada, ele veio com tudo, você vai de mim. É fio ali, mano. Não tem nada aqui, mano. Sim, gente. É mais marido trabalhando as BT Games que você tá aí no chat. Já pensou, mano? Se fosse real... Pera, pera, pera. O Corey morreu. Morreu. Quem morreu? É doido aí no chat. Calma, 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 calma. É doido aí no chat. É doido aí no chat. O cara para o que ele tá fazendo pra mandar um tele no chat. Para todos os... Manda o tele tele. Ai, ai. Ai, a chave. Não pode abrir a porta com o player embaixo, senão o figure detecta os players que ficaram na biblioteca. Exatamente. Putz, sério? Uhum. Ah, é o que você falou, né? Nossa, que bocadinho. Eu falei isso aqui pra gente continuar ou como é que vai ser? Eu vou até o final. Ah, vai. Faça o que o seu coração manda, cara. Ah. Guinness, eu te faço um desafio, tá? Eu te faço um desafio. Eu recuso o dão, mano. Você tem que correr sem se esconder até onde dá. Vai. E aí. E aí. Próximo. Caraca, bicho. Agora você tem que fechar a sua live e deletar o canal. Pô, pusei. Próximo. Agora você tem que passar a senha. Ah, 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 sincronia ao mesmo tempo. Sincronia das piadas internas. Aí, aí. Caraca, malocão. O Guinness, você tá com o cabelinho penteado na régua. Estiloso demais, mano. Parece o Elvis Lego, mano. Cruz. Mano, eu não faço ideia de onde eu tô indo, irmão. Mano, que saco. Então, você tá indo pra sala 100, né? Mas não sei onde você tá indo agora. Pô, esse breu do caraca, mané. Ô, Tofo. I can't see anything. Opa. Olha, agora eu vi um brilhinho. Tá, você tem que achar uma chave, Guinness. Caramba, heróica dica. Muito obrigado. Chegou. Aí, olha, acabou de falar, pô. Que sala é essa aí? Você julga muito o Gabi Serrado, Guinness. É, tá vendo? Eu falo pra você, mano. Você tem que escutar mais eu, Guinness. Eu sei o que eu falo, às vezes. Aham. Gord, Gord. Um herói. Guinness, eu desafio você chegar na sala... Cheguei? 74. Porque é 50 mais 24. Eu acho que... Quem sobreviveu tem que doar a quantidade de reais da sala que chega. Oh, bota fé, hein? Aí, hein? Bota fé, hein, Guinness. Bota fé. Não vale morrer na sala 1, Guinness. Tem que morrer na cena. Tá lá. Exatamente. É o mínimo, né? Começar a recuar aqui, ó. Ó, é, ó, é. Que isso, Guaina? Explode aí na escada, na escada, na escada. Desce ali. Não. Pera, pera. Eu tô indo pra trás. Ai, mano. Ele voltou, mané. Eu falei pra você. Desce ali na escada que ele não ia te ver. Eu achei que eu tava indo pra trás antes, mano. Olha como o Guinness morreu lindo, cara. Ele morreu, mano. Olhando pro Horizonte Games, cara. Que maravilhoso. Bom, gente. Tá aí, Mr. Guinness, pra vocês aí. Trazendo um pouco desse jogo aí, das portas. Que eu acho muito bizarro. Como é que é? Roblox Doors, né? Muito interessante esse jogo. Bem medonho, parece. Eu não sei se... Esse daqui... Esse... Eu já vi esse jogo, mas eu não lembro em qual canal. Não sei se foi do Roadstation. Ou se foi dele mesmo, sei lá. Essa aqui deve ser uma continuação, não sei. Mas foi muito divertido também. Assim como esse. Muito divertido e muito medonho, tá ligado? Só de imaginar como é que seria que o dali na vida real já pensou. Mesmo você com a companhia ali, aquelas salas escuraça, tá ligado? E você não vendo nem os próprios pés. Enfim. Cheio de criatura esquisita. Caraca, deve ser uma adrenalina, na moral. Bom, tá aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Tá bom? O link desse vídeo dele estará na descrição. Se vocês quiserem a continuação, caso tenha. Deixe nos comentários. Ou também uma outra playlist dele. Ou de outros canais também. Deixe nos comentários aí pra gente poder assistir. Se tiver muito like aí. Pois é aquele esquema que vocês já sabem. Eu estarei pegando pra ver com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a!